Enfim, eu decidi fazer um vídeo para matar a maior curiosidade da minha audiência, da audiência do e-commerce na prática, das pessoas que me acompanham. Por que, de fato, eu só uso camisa preta? Você já me viu com uma outra camisa? Cara, se você tiver visto, é foto antiga, é vídeo antigo, hein? Porque há muito tempo que eu só uso basicamente camiseta preta básica, no máximo um blazer por cima. E existe um motivo para isso, existe uma razão para isso. Se você ficou interessado, se você ficou curioso, eu tenho certeza que pode te ajudar também, assim como me ajudou, tá? Então já vai assinando o nosso canal, já vai se inscrevendo aqui no YouTube. Tenho certeza que os vídeos aqui do e-commerce na prática vão poder te ajudar muito daqui para frente, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional no teu negócio. Vamos lá. Por que eu só uso camiseta preta? Isso nem sempre foi assim, galera. Eu já usava camiseta preta, mas isso não como uma regra em paralelo com várias camisetas de outra cor. Branca, camiseta xadrez, camiseta azul. E usava camiseta preta, usava camiseta cinza também de vez em quando. Agora, o fato de eu usar camisa preta, não existe nenhum motivo específico pela cor preta. Na realidade, não existe nenhum motivo. Eu, particularmente, acho que o preto veste muito bem. Eu gosto de me olhar no espelho vestindo uma camisa preta. Acho que ela cai muito bem com qualquer roupa, com uma calça jeans e tal. Mas não é esse o motivo, não é porque eu adoro camisa preta que eu uso isso, não. Não é isso. Alguns anos atrás, eu percebi uma coisa. Todos os dias, a minha rotina, todos os dias não. A maioria dos dias, a minha rotina, ela era atrapalhada por causa de algumas decisões que eu precisava tomar, que eu nem considerava aqui as decisões, mas no fundo elas acabavam me atrapalhando. Por exemplo, eu acordei, acordei, tenho que trabalhar, fui lá, tomei café da manhã, tomei banho, vou colocar minha roupa para ir trabalhar, abri o meu lugar na roupa, e eu fico pensando, cara, que roupa eu vou botar hoje? Acho que eu vou botar essa calça, acho que eu vou botar essa blusa. Ou não, eu tenho que gravar, essa blusa não fica bom no vídeo. Putz, mas está meio frio, cara. Enfim. Aqueles dois, três minutos de dúvida em relação a qual roupa eu iria usar, cara, eles me deixavam puto. Eu ficava puto, pegava qualquer roupa e ia para o escritório, às vezes com a roupa que não estava nem passada, enfim. Aí chegava lá a roupa, a roupa não estava nem passada, colocava um blazer por cima para poder esconder. Enfim. Depois, beleza, isso foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo. E aí surgiu outro problema. Mesma rotina. Eu acordava, abria a geladeira lá para tomar café da manhã. Eu sou uma pessoa que particularmente eu acordo morrendo de fome. Eu acordo com muita fome todos os dias. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é beber água e comer. E eu abri a geladeira. Cara, o que eu vou comer hoje? Vou comer ovo, vou comer iogurte, vou comer um sanduíche, vou comer tal coisa, vou comer tal coisa, vou comer suco, vou comer... Quanto mais próximo era do dia que eu fui no mercado, mais estressante era porque tinha mais opção ainda na geladeira. Putz, cara, trouxe chato. Ficava puto, não comia nada. Aí saia de casa sem comer nada, chegava no escritório, tinha que pedir um salgado, um sanduíche, um misto, alguma coisa assim. Com o tempo eu comecei a perceber que essas pequenas decisões que eu tinha que tomar e que me atrapalhavam tornavam os dias que eu passava por elas piores. Eram dias menos produtivos. Eram dias que eu chegava no escritório e eu não conseguia focar, eu não conseguia me concentrar no que eu tinha que realizar. Às vezes ia meio dia sem realizar nada, procrastinando, porque o meu cérebro tinha, sei lá, saído da linha ali, naquela rotina de produtividade que ele precisava ali ao longo do dia. E eu percebi também que os dias que eu nem pensava, os dias que eu simplesmente abria a geladeira, pegava qualquer coisa e comia, abria o guarda-roupa, pegava a camisa preta e botava, cara, eram os dias mais produtivos. Eu ia a 200 por hora nesses dias aí, ia acelerado. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, vi uma matéria que explicava justamente por que Steve Jobs, Mark Zuckerberg, grandes empreendedores, principalmente desse mundo de startup, usavam sempre a mesma cor de blusa, o mesmo tipo de calça, não variavam também a roupa. Aí eu falei, cara, isso faz muito sentido, isso é uma dor que eu tenho. Agora, eu percebo que os dias que eu uso camisa cinza, camisa preta, que são roupas que eu não preciso pensar, eu produzo mais. Então, cara, eu vou usar só a camisa preta. Aí era, basicamente, o que eu usei? Era a maior variedade que eu tinha, eu devia ter umas 3 ou 4 camisas pretas em meio a várias outras camisas. E era o que eu tinha demais, que eu podia usar sem precisar me preocupar ali em não ter, né? Porque usei a primeira, aí bota pra lavar, você vai usar a outra, bota pra lavar, vai usar a outra. Quando você vai usar a última, é muito provável que a primeira já tenha sido lavada, passada e tá lá no lugar da roupa. E aí, comecei a fazer isso, beleza? E fui lá, procurei algumas lojas, encontrei uma modelagem de camisa que eu gostava, particularmente sou meio chato com isso. E aí comecei a comprar camisas pretas. Agora, eu uso camisas pretas, basicamente, de duas marcas. Eu tenho, mais ou menos, umas 50, 60 camisas. E ainda devo ter umas 30 com etiqueta ainda, porque quando eu viajo pra fora, tem duas lojas que só tem lá fora, que tem a camisa com a modelagem que eu adoro. Eu, geralmente, compro todo o estoque da loja naquele tamanho. E aí eu deixo lá em casa, com a mesma etiqueta todos os dias. E aí, a partir daí, cara, a minha rotina de produtividade, ela foi muito mais acelerada com esse processo. Eu não preciso tomar decisão na hora de pensar em qual roupa eu vou colocar pra trabalhar. Eu já sei que eu vou vestir calça jeans, eu já sei que eu vou vestir tênis preto, e eu já sei que eu vou vestir uma camisa preta. Se tiver frio, eu vou pegar um blazer azul ou preto. O que tiver na minha frente primeiro. É isso que eu vou fazer. E aí, você deve estar pensando, mas e a história do café da manhã? Café da manhã, eu só tenho duas opções de café da manhã. Ou eu tomo iogurte com granola, nuts e outras paradinhas ali, ou eu vou comer ovos com pão, basicamente. Mas pra poder quebrar essa rotina, qual é a primeira coisa que eu faço agora? Ao invés de tomar café da manhã e beber água, que é o que eu fazia primeiro, primeiro eu bebo água, depois eu tomo um copo de café, só o café puro. Enquanto eu estou tomando café, vai me despertar a vontade de comer ou iogurte ou pão. Eu também não tenho mais esse problema em relação ao café da manhã. Bom, basicamente é isso. Talvez estivesse passando na sua cabeça vários outros motivos pra eu poder só usar camisa preta, mas esse é o real motivo. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no YouTube, mas nunca tive um vídeo sobre isso. Já dei alguns relances em vídeos sobre isso. Mas agora, quando você tiver dúvidas sobre por que eu uso camisa preta ou qualquer outro empreendedor que você acompanha também usa camisa preta, pode ter certeza que o motivo também é esse. Pessoal, se isso fez sentido pra você, deixa um comentário aqui embaixo. Se vale a pena alguma empresa de camisa preta agora me patrocinar, eu acho que vale. Se você é fabricante de camiseta, Rony, Rony Reserva, patrocínio, Bruno, na veia. Estou aguardando. Brincadeiras à parte, galera. Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber o que você achou disso, se é o que você imaginava mesmo ou não. E se isso te inspirou também a tirar essas micro decisões que atrapalham o teu dia e a tua rotina, vou ficar feliz em saber. E só lembra de que não necessariamente você precisa usar preto. Você precisa usar uma cor que você gosta, que fica bem em você e que você não vai ficar incomodado com o passar do tempo. Já estou há uns dois ou três anos só usando camisa preta e isso não me incomoda nem um pouco. Pretendo passar mais uns 20 ou 30 anos nessa pegada ou talvez mais. Gente, é isso. Um grande abraço e se esse vídeo pode fazer sentido por algum amigo. Será que pode? Eu acho que sim, cara. Clica aí embaixo, compartilha, pega o link, joga nos grupos de WhatsApp. Tenho certeza que vai ser relevante o teu amigo. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!